Ela pensa que tenho vergonha dela e não vê que eu já estou bem ancoiado E quando ela só próxima de mim sou bem servalado já não maia E, 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 pode ela me falou? Porcar que ela me falou? Ela não sabe-me as cor, estou no flor de frâsó de sucó, vou cãm e ajudou eu Tô, fica, mano, mano Tô, fica, mano, mano Tô, fica, mano, mano Tô, fica, mano, mano Fui, e tu pala, grê, ce rebora O padrã, xa, grê, ce não controla Pesadona vai dar pra vou também Bata-tata te controla Pequena, pouce gola Quando vai na gola não me cola Você deu, você é idade Toma mais maluca que eu já vi E, 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 o, 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 o Show aí 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 Aqui, aqui mada, logo Aqui, 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 ali Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui Eu ficava no bolacha, eu ficava no bolacha O jeito que ela mexe é rebola, o padacha que já não controla Essa dama vai dar pra por também, nada tá perto de controlar Tequila, se gola, quando o cara cola não descola Conselho, você ir daqui, toma uma maluca que eu já vi E, 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 e Eu pego maluco, eu pego maluco, eu pego maluco, eu pego maluco